Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Boa sorte! Começando o sorteio da Loto Fácil. Bola laranja 19, laranja número 19. Bola laranja 09, laranja 09. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena da Quina do Dia de Sorte da Timi Mania. Agora Loto Fácil, bola marrom 14, marrom número 14. Mais uma dezena chegando. Bola vermelha 11, vermelha número 11. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola preta 17, preta número 17. Como é que você está indo, hein? O prêmio está acumulado, pode sair para você. Boa sorte! Bola marrom 04, marrom 04. Bola branca número 20, branca 20. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas loterias caixa. Bola rosa número 16, rosa 16. Bola vermelha 01, vermelha 01. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola preta 07, preta 07. Já foram sorteados 10 números, faltam 5. Loterias caixa, já pensou? Bola azul 15, azul número 15. Calma, você ainda tem chances. Bola marrom 24, marrom número 24. Faltam 3 números. Vem sorte, vem sorte. Bola branca número 10, branca 10. Acertando de 11 a 15 números, você ganha prêmio na Loto Fácil. Bola amarela 02, amarela 02. E agora, o 15º e último número da Loto Fácil. Bola verde 03, verde 03. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.209 da Loto Fácil. Confira comigo, as dezenas sorteadas foram 19, 09, 14, 11, 17, 04, 20, 16, 01, 07, 15, 24, 10, 02 e 03. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.